Música Você diz que não precisa Que é sonhente para você Que vive a você Que mais Por você Você diz que não precisa A cada vez que canto Música Por você Amar Para você Tem que ser assim É ser de coração Um dia não precisa A cada vez que canto Tem que ser assim É ser de coração Um dia não precisa A cada vez que canto Música 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 Seu espírito no seu coração, no dia não precisa acabar.